Fala galera, tudo bem com vocês? Edicardus aqui com a continuação do bot White Land Overclocked Continuação aqui do nosso detonado, beleza? 100%, a gente tá buscando aí o 100% do jogo, fechou? Recebi antecipado o jogo e tô aí debulhando ele Depois eu vou trazer uma review desse jogo também Galera, chegou direto no canal, não é inscrito? Se inscreva, deixa aquele like, deixa um feedback aí pra mim saber que vocês estão gostando ou não E a chave do jogo, galera? O jogo é interessantinho, tá? Se você comparar aí, tem alguns jogos bem similares a ele Aqui, meu, super recomendo, felizinha? Bora pra live de hoje, o vídeo de hoje, né? Vamos pegar o outro aqui Uh, é isso realmente o card? É isso realmente parece mais... Dump-like que eu esperava Irrelevant, nós estamos procurando uma dúvida ColumBot sub-cronel está me enviando mensagens aqui Eu estava procurando Para minha observação O que é que ficou assim? 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 O que é que ficou? O que é que ficou assim? O que é que ficou? O que é que ficou? O que é que ficou assim? 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 Talvez não tenha experiência em essas aplicações práticas. Eles estão mais familiarizados com jogos de videogame e o tipo. Tem um caixão ali. E aí Aprendi abrir as portas para avançar agora as minhas Tchau Não, não! Spendá-lo! Coogity-clackity-widget! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Seja bem, não é uma raça! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. I should do it. 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 Anybot adventures too close. Nice, Orc Body. They won't be bothering anybot again. Thanks for goodness for that. Smells nice. Fog Coin, in the vicinity. Alright, cool. We can do it. Every padawикиrchia. Occoin, in the vicinity. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?